Bom, irmãos, aqui quem tá falando é o irmão Romilson. Se os irmãos quiserem passar esse áudio aí pra todos os grupos aí, seria bom, viu? Por que eu estou gravando esse áudio? Veja bem, meus irmãos. Eu tenho visto aí alguns irmãos dizendo que agora há uma possibilidade do arrebatamento acontecer agora dia 26 pro dia 27 de abril. E eu quero trazer essa mensagem pros irmãos aqui dizendo o seguinte, eu vou tá falando uma live esse também sábado que vem agora. Mas o que eu gostaria de passar pros irmãos? Possibilidade, meus irmãos, foi em 2017. Possibilidade do arrebatamento acontecer foi em 2020, quando eu trouxe ali, aquilo ali era possibilidade. Agora, irmãos, aquele que estiver achando que agora é possibilidade, eu vou deixar bem claro pra vocês que eu acho difícil essa pessoa ser arrebatada. Vou explicar o porquê. Eu tava ouvindo esse áudio repassado aí do Romilson, falando de arrebatamento, quando é, quando foi mais fácil, quando foi mais perto, quando era. Escuta, até quando vocês que falam do nome de Deus, que falam da Bíblia, vão tomar vergonha na cara? Não chega de tanta palhaçada. Veja bem, meus irmãos, Israel vai tá completando 73 anos no prego. Israel vai tá completando aniversário, 73 anos de florimento. A figueira floresceu. Tá completando 73 anos. Eu mostrei pros irmãos, no livro de Salmos 90, versículo 10, que uma geração é de 70 a 80 anos. E Alcha falou que essa geração não vai passar sem que se cumpra toda a profecia. Sem que aconteça a tribulação, sem que aconteça o arrebatamento, sem que o anticristo, o antimachia surge, sem que ele volte nas nuvens com grande poder e glória. Tudo tem que acontecer dentro desses 80 anos. Então, veja bem, meus irmãos, possibilidade foi em 2017, porque em 2017 Israel tava completando 69 anos. Então, poderia chegar ainda até os 73 sem acontecer o arrebatamento. Aí era uma possibilidade. Possibilidade foi em 2020. Por quê? Porque em 2020 tinha os dois calendários, mostrando o calendário lá de 360 dias e o calendário de 365 dias. Foi uma possibilidade. Em 2018 poderia haver uma possibilidade, em 2019 poderia haver uma possibilidade. Mas agora em 2021 não tem questão de possibilidade, meu irmão. Agora as escrituras vão mostrar se foi inspirada aquela parábola da Figueira ou se não foi. Agora as escrituras vão mostrar se o Salmos 90, versículo 10, onde fala que uma geração é de 70 a 80 anos, se é inspirado ou se não é. Por quê? Porque se passar sem acontecer o arrebatamento, significa que o Salmos 90 não é inspirado pelo Eterno. Significa que a parábola da Figueira que foi falada nos três livros não é inspirada pelo Eterno. Por quê? Porque Yosha disse que a sua palavra não vai voltar atrás. É, toda a vida houve a galeria dos hereges. Agora isso não é mais heresia, é palhaçada. Os sinais do homossexualismo, da iniquidade, do pecado. Jesus falou que era como no tempo de Noé, todos os sinais que estão acontecendo, terremotos, fome, guerra. Tudo isso está acontecendo. Jesus pode demorar 100 anos, 200 anos e pode voltar agora. O arrebatamento, qualquer hora pode ser, mas ninguém tem essa audácia. Deus não deu essa audácia para ninguém. Alguém marca data, é safadeza, não tem vergonha na cara. É só um descarado, uns salafraia, uns charlatão, uns palhaço. Não tem uma palavra para dar para uns bandidos desses. Entra nos grupos, fica com o Biba na mão, marcando data. Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Os sinais indicam para qualquer momento, qualquer hora, qualquer segundo. Mas ninguém tem o direito de marcar data. Toma vergonha na cara. Então, meus irmãos, não tem esse pensamento de que se vai acontecer o arrebatamento e que é uma possibilidade, igual tem uns canais falando aí. Não, meu irmão, não existe nada disso, meu irmão. Eu vi até lá no canal Manual de Al falando que isso é uma possibilidade. A possibilidade era lá em 2017. Possibilidade foi em 2020. Possibilidade poderia ter sido em 2018, 2019. Agora não existe esse negócio de possibilidade. Não, meus irmãos, agora vai ou racha. Agora nós vamos ver se a Escritura é inspirada ou se não é. Se a parábola da Figueira foi inspirada pelo Eterno ou se não foi. Se o Salmos 90 foi inspirado pelo Eterno ou se não foi. Então, quem está achando que é possibilidade, eu te digo, meu irmão. Você está correndo um grande risco de ficar na tribulação achando que isso é possibilidade. Não existe um meio termo com o Eterno, ou é ou não é. E o cão desse que comentou esse áudio, querendo botar a Bíblia e a onda falar, botar a palavra na boca de Deus, o que Deus não disse. Quando ele lê Salmos 90, versículo 10, Deus está falando sobre a idade do homem, a vida do homem. Por causa da camada de ozônio, o pecado. O homem está diminuindo a idade dele, o tempo dele viver. Deus não está dando direito a ninguém marcar a data da vinda de Jesus. Quando você vê o cara com o Eterno, o Iacho, o Diacho, o Diacho, o cara não tem vergonha, manda botar uns aldeiros para a frente como quem? A gente sabe que ele é filho do diabo. Quando um filho do diabo desse, quer botar a Bíblia em dúvida, botar a palavra na boca de Deus, que aqui não está falando nada, o Salmos 90, versículo 10, não fala nada da vida de Jesus. Quando ele lê 2 Pedro 3, versículo 16, não preocupa a ele. Entendeu, meus irmãos? Então passe esse áudio para frente aí, para abrir os olhos dos irmãos, porque só vai entrar aqueles que têm fé. Aqueles que acreditam que a parábola da figueira foi inspirada, igual eu creio. Eu creio que foi inspirada pelo Espírito do Eterno, que Iacho falou por meio do Eterno, Iao. E eu acredito que o Salmos 90, versículo 10, é inspirado pelo Eterno. Então, eu acredito piamente, porque agora não tem como fazer mais cálculo. Deu 73 anos para frente, já começa a comer os 7 anos da tribulação. Então, meus irmãos, não tem como fazer mais cálculo. Não tem, acabou. Ou é agora, ou então cai por terra o Salmos 90 ou a parábola da figueira. Então, passe esse áudio para frente aí, meus irmãos, e tire toda a incredulidade do seu coração, viu? Fique esperto aí, meus irmãos, porque o inimigo, ele quer semear a dúvida. Filho do diabo desse, eu tenho bronca, eu tenho bronca, não é com quem está fazendo esses áudios. Porque o anzol só presta tortos. O anzol, se não for torto, não serve. Quem está comentando esses áudios, é a profissão dele. A missão do diabo é errar. Esse detalhe, ele ficou filho do diabo, desigrejado, aportado, caído. Essas coisas por aí, por aqui. Um monte de coisa ruim aí. Esse cara que argumentou esse áudio. Ah, dá licença, dá licença. Eu só tenho dois ouvidos para ouvir tanto besteiró desse. Meus ouvidos viram pinico. Eu só tenho dois ouvidos para ouvir tanto besteiró do diabo, desigrejado, 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 desigrejado. Amém.